Eu tenho certeza que você aí do lado gosta de assistir ou já assistiu pelo menos uma vez na vida filmes e séries sobre crimes reais. Acertei? Eu particularmente gosto muito e eu acho bizarro saber como todos esses casos aconteceram de verdade na vida real. Então se você é igual a mim, fica aqui comigo que eu vou compartilhar algumas das produções que me chocaram pra valer. Eu sou Beatriz Cirino, repórter de Ana Maria Digital e hoje eu vou te contar 5 das minhas séries favoritas sobre crimes reais que aconteceram tanto aqui no Brasil como lá na gringa. E ó, já vou avisando que algumas até me deram pesadelo. Bora ver? A primeira série da nossa lista é Elize Matsunaga, Era Uma Vez Um Crime. Essa série é sobre um crime que todo brasileiro já ouviu falar pelo menos uma vez na vida, né? Ela conta a história de quando Elize matou o marido Marcos Matsunaga lá em 2012. Já faz um pouquinho de tempo mesmo, mas foi um crime que chocou o Brasil e eu duvido que quem ouviu falar dele tenha esquecido. A série, na verdade, se trata de um mini documentário com 4 episódios só. É bem curtinha e dá pra maratonar sem problema. Mas o interessante mesmo é que ela conta com entrevistas inéditas que mostram outros pontos de vista do crime, inclusive o de Elize. Aliás, essa foi a primeira vez que a mulher falou sobre o crime abertamente depois de 7 anos do ocorrido. Ficou curiosa? A próxima série é Criminal Minds e eu vou contar um pouquinho sobre ela que é muito bombada na gringa. Olha, eu confesso que eu sou um pouco imparcial porque Criminal Minds é uma das minhas séries favoritas da vida. Ela acompanha a história de um esquadrão de elite do SBI que estuda algumas das maiores mentes criminosas e antecipa seus passos pra que os ataques não ocorram novamente. Mas ó, já vou avisando, tá? A série é bem longa, tem 17 temporadas. Mas os episódios são independentes. Ou seja, cada um fala de um caso diferente. Mas eu recomendo que você assista na ordem mesmo porque além desses casos, a gente também pode acompanhar a história dos personagens, que são tão boas quanto. E ó, só mais uma coisinha, porque se deixar eu falo horas e horas sobre esse assunto. Grande parte das tramas é sim inspirada em eventos que aconteceram. Mas não são todos, tá? A unidade de análise comportamental do FBI, por exemplo, onde os personagens trabalham, realmente existe. A terceira série da lista é Mindhunter, que conta a história real de como dois agentes do FBI conduziram um estudo pra descobrir o padrão de ação dos assassinos em série. De novo, vou avisar, eu gosto muito dessa série. E mesmo que tenha só duas temporadas, ainda é uma das minhas favoritas. Eu acho super interessante como a gente consegue acompanhar os avanços na psicologia do assassinato e ao mesmo tempo ver como alguns dos serial killers mais famosos de todos os tempos foram pegos. Já ouviu falar no Charles Manson? E no Ted Bundy? Pois é, esses e outros vários crimes que aconteceram nos anos 70 lá nos Estados Unidos e entraram pra história são retratados em Mindhunter. Sério, só assistam. A próxima série da nossa lista é Dunder, um canibal americano. Só que, ó, essa aqui você precisa ter cuidado, tá? Pra quem não conhece a história, Jeffrey Dahmer conseguiu 17 garotos por mais de uma década sem levantar as suspeitas da polícia. Tem noção disso? E se você, que nem eu, também fica se perguntando como que ele conseguiu fazer isso, a história de um canibal americano vai te colocar por dentro de todos os detalhes. Mas, Bia, por que eu preciso ter cuidado? Bom, na minha opinião, a série é um pouco pesada. Principalmente lá no início, tá? Tem bastante tensão e eu sinto que em alguns momentos eles puxam pro lado do terror mesmo, sabe? Enfim, assistam por sua conta em risco. Eu recomendo. E pra fechar nossa lista, a gente tem uma novidade. Monstros Irmãos Menendez Assassino dos Pais. Seria essa a versão americana da Susanne von Richthofen? Olha, tá quase lá. Assassino dos Pais estreou semana passada na Netflix e conta a história de como dois irmãos assassinaram os próprios pais em 1989. Essa é o que chamamos de segunda fase, ou segunda temporada, da produção Monstros. Cada temporada é baseada em um crime real dos Estados Unidos e a primeira é sobre o Jeffrey Dahmer, que a gente acabou de comentar. A minha opinião, que tá sendo formada, porque eu ainda não acabei de assistir, é que, diferente da primeira temporada, essa daqui puxa mais pro lado do humor mórbido, sabe? Claro, não chega a ser uma comédia, porque a gente tá falando de um crime, né? Mas até que dá pra dar um sorrisinho de vez em quando. Bom, foi isso, pessoal. Essa lista é muito especial pra mim e eu espero que vocês tenham gostado das minhas recomendações. Deixe aqui nos comentários que eu quero saber quais dessas você já assistiu e qual pretende assistir. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e acompanhar a gente pra mais conteúdos como esse. Beijo e até a próxima!